A Cabeça Loucos do Alabama, agora no Sky Premiere Ela é bióloga e ele um mestre na cozinha Irresistível Os dois planejaram férias no paraíso Aluguei a casa pra você Eu aluguei pra você Mas definitivamente não juntos Ah, ele veio com a casa Duas pessoas não poderiam ser tão erradas uma para a outra Natasha Kinski E ele não usa ninguém Tima Dalton A gente só estava começando E ao mesmo tempo se encaixarem tão bem Como água e vinho Agora no Sky Premiere Uma experiência mal sucedida faz surgir uma terrível criatura Tome cuidado Ele está pronto para atacar O Olho Assassino Agora no Sky Premiere Uma casa onde nada é o que parece ser Onde imaginação se transforma em medo Ninguém pode escapar A lenda de Hill House ganha vida Não vai haverá ninguém around Se você precisar de ajuda Nós não podemos nem ouvir você Leal Nissen Catherine Seta-Jones O que você trouxe aqui é o que é isso? Isso é isso, é isso, é isso Lily Taylor Não de isso é real Não é isso, é real A Casa Amaltiçoada Agora no Sky Premiere A Casa Amaltiçoada Meninos no Choram Agora no Sky Premiere